Galera, o Arctic Monkeys acabou de lançar o terceiro e último single antes de lançamento do The Car, I Am Quite Where I Think I Am, canção que já vinha sendo tocada nas apresentações de Alex Turner e companhia, mas agora finalmente foi lançada de forma oficial, com a gravação no estúdio e também no YouTube, com apresentação ao vivo em Nova York, mas aqui vamos reagir em tempo real à versão gravada, a versão que está presente nas plataformas de streaming e analisar se a faixa é pica ou é broxa, vem! Começou já bem gruviado. Jimi Hendrix? Que guitarra é essa, gente? Suingado pra caramba, hein? Essa guitarrinha é meio que um chicote, né? Nossa, e essa voz, hein? Que vibe, hein? Uh! Mas que guitarra é essa, gente? O que é isso? O groove? Tem essa mistura meio ska, meio gruviada, dançante. Eu não esperava que fosse ter tanta orquestra, pelo que eu tinha ouvido antes, mas essa guitarra, o que é isso, galera? Refisão? Joado? I ain't quite where I think I am É mais viciante, eu diria, que Body Pants, talvez, e que Body Pants tem aquele final que agrada demais. Essa é bem swingada, tem uma coisa meio Jimi Hendrix, David Bowie, Elton John, é uma mistureba desses sons dos anos 70. Essa guitarra com pegada funkeada, que inspirou várias bandas nos anos 80, por exemplo, Red Hot Chili Peppers, swing e um groove que, assim, um basbaca, ficar com a voz do Alex por cima. Talvez eu esperasse um pouquinho menos de orquestra pela gravação que eu tinha visto dos shows ao vivo. Um tempo que parece um pouquinho AM, não muito. A variação, né? O gingado de Fireside. Lembra também uma coisa que você pode pegar com a sonoridade mais ska que eles empregaram, por exemplo, de forma épica e estupenda em Florescent Adolescent, embora lá seja mais voltado ao rock sujo e aqui seja mais voltado a orquestra jazzística. De guitarra funkeada e um groove que remelece bastante inovador pra banda de Sheffield. A sonoridade muito me intriga e me agrada. Seria basicamente um pró. A voz do Alex tá absurda. Basicamente o tema, liricamente, eu já sei mais ou menos sobre essa canção, porque eu já li a respeito. E é basicamente o tema do álbum, que é você estar meio que perdido, não saber onde você se encontra neste momento de sua vida. Tem muita ciência de o que ele está fazendo lá. Sente meio perdido. Eu acho que é uma sensação normal, à medida que você vai envelhecendo na vida, você não saber mais ou menos, você já meio que se perder nos lugares que você vai, nos lugares que você frequenta. Não tem mais a noção exata das coisas, embora quando você seja jovem você também não tem, mas enfim. Me tira um pouco não ser tão agitada quanto eu achava que fosse ser, mas eu acho que combina casa com Mirror Ball e também casa com Body Pant. Body Pant tem um fim que é muito mais épico e roqueiro que esta canção. Essa canção vai mais pro swing, pro gingado, uma coisa mais R&B. Pitadelas de um rock mais setentista. Acho que o ponto negativo é não ter uma capa específica do single. É a mesma do álbum, que eu acho bem fera, mas não ter uma capa de single. Isso me deixa um pouquinho triste, mas é isso aí. No geral, pra mim, I ain't quite where I think I am, é pica. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre a canção? Tá animado por Descartes? Tá gostando desta nova e sétima era do Arctic Monkeys? Ah, não esquece de curtir, comentar, mandar pros amigos salvar aquele vídeo e aquele abraço da Cláudia final.